Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer essa deliciosa macarronada com queijo delicioso para o nosso almoço. Quer aprender? Vem comigo! Pessoal, não repara o barulho da máquina, mas eu preciso fazer o almoço urgente e quero gravar para vocês. Hoje o nosso almoço vai ser só macarronada com carne, com bife separado. Mas então eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha macarronada. Muito simples! Já coloquei aqui a água ferver para colocar o espaguete. Na outra panela, já vou fazer o molho, vou pôr um pouquinho de óleo e vou colocar o alho e a cebola. Eu vou ralar o alho e a cebola, porque eu quero que fique pedacinhos. Gente, não repara o meu fogão, tá sujo, eu não tive tempo de limpar, tá sujo do café da manhã e da roda de ontem, eu não limpei. Tô super terefada hoje, lavando roupa, lavando, mas como eu mostro o meu dia a dia para vocês, eu gosto de mostrar a realidade, porque aqui não é canal só de culinária, é do mesmo da minha vida. Eu compartilho a minha vida, eu gosto de gravar a minha vida. Não é tudo que a gente grava, só um pouquinho, mas a gente grava. Gente, lembrando que não é o jeito correto de fazer, a receita geralmente é o jeito que você faz, eu faço assim. Vou dar uma fritadinha no óleo e já tenho aqui uma cebola ralada, porque eu não quero pedação de cebola no colomir a macarronada com o queijo. Então agora vamos dar uma fritadinha nessa cebola. Enquanto isso, vou colocar o macarrão aqui que já tá perdendo. Vou colocar aqui o macarrão. É espaguete, tá, gente? Vou colocar o tanto que eu vou fazer. Ah, Mirtes, é tão simples fazer, não precisa gravar. Gente, é o que eu disse, meu dia a dia. Você espalha e tem gente que não sabe fazer, viu, gente? Eu conheço pessoas que não sabem fazer. Ó, espalha e ele vai descendo sozinho, tá bom? Pra não ficar, eu não costumo pôr óleo. Ah, toda hora eu tô me esbarrando aqui. Eu não costumo pôr óleo. E nem sal, porque eu não gosto da cebola da massa, então eu gosto quando ela tá quente, pra cortar a cozedura, eu gosto de lavar ela na água fria. Enquanto o nosso macarrão está descendo ali, porque ele tá começando a descer, ó. Enquanto ele vai cozinhando, a gente vai voltar pro nosso molho. Aqui eu vou pôr extrato de tomate pra fazer o nosso molho. Eu gosto com bastante, tá, gente? Porque eu vou fazer só macarrão, eu não vou fazer arroz. É só macarrão, não só o nosso. Então eu gosto de um molho bem suculento. Vou colocar só um pouquinho de sal, por quê? Porque o meu queijo, ele é de feira e ele tá um pouquinho salgado, ó. Eu congelo ele e tiro na hora de fazer. Então eu vou pôr pouquinho e vou experimentando. Graças a Deus a máquina desligou. Eu vou colocar um pouquinho de água, agora que deu uma fritadinha no molho, eu vou pôr um pouquinho de água pra ferver. Ó, já joguei ali na máquina. Gente, eu gosto de colocar um pouquinho de açúcar pra tirar a acidez do tomate. Então eu vou colocar aqui uma uma colher de sopa pra esse tanto, não cheia, viu? Bem rasinha. Pra tirar a acidez, eu já coloquei uma pitadinha de sal do molho. O nosso macarrão, vamos dar uma mexida. Vamos dar uma mexida, né, gente? Pra não grudar, porque ninguém merece macarrão grudento. E agora é só deixar cozinhar. Ele não vai grudar, gente. Se você, assim que ele descer, você mexer, não vai grudar. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E vamos colocar cheiro verde. E nosso molho já estará pronto. Hoje, como é dia de lavar roupa, gente, eu tô... Eu congelo, eu congelo, ó, quando eu compro. Por quê? Porque... Senão estraga, porque eu compro de muito. Pronto. Agora retificar no sal. Hum, tá ótimo. E agora é terminar de cozinhar o macarrão e escorrer. Pronto, pessoal. Vou escorrer aqui o macarrão e já volto com vocês pra finalizar. Então, pessoal, aqui eu tô fritando um bichinho de porco pra acompanhar. E aqui eu tenho o nosso macarrão já escorrido. Vamos jogar o molho por cima. Então, vamos jogar aqui o molho por cima. E vamos mexer. Agora vamos mexer o nosso macarrão com o molho. Depois é só jogar o queijo por cima. Vamos misturar bem. Pronto, meus amores. Aqui eu tenho o queijo ralado. Vou jogar por cima. Gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, receita com vida pessoal junta, essa bagunça, se inscreva no meu canal, dê um like. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Gente, essa macarrão nada é tudo de bom. Aprendi a fazer com a minha mãe. Ela só faz assim. O melhor macarrão do mundo é dela, viu, gente? Olha, o queijo é aquele queijo de mina, salado. Olha, fica bem suculenta. Muito bom! Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!